É tchaca, 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 toca-se meu paredão É tchaca, 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 toca-se meu paredão E pode abrir as porteiras do jiqui Que o paredão do vaqueiro estourou Sucesso França Sou vaqueiro de sucesso, vaqueiro tô estourado Correndo boi, derrubando o gado Cavalo bom de cela eu trago no meu caminhão Vou na caminhonete puxando meu paredão É tchaca, 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 toca-se meu paredão E as novinhas vai descendo até o chão É tchaca, 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 toca-se meu paredão E as novinhas vai descendo até o chão Correndo meu cavalo ganho prêmio de montão E a mulherada quer ganhar meu coração Mas quando chega a noite é curtição e desmantê-lo As novinhas piram no tchaca, tchaca do vaqueiro É tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro As novinhas querem o tchaca, tchaca do vaqueiro É tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro Elas só querem o tchaca, tchaca do vaqueiro E pode passar um ramo do boi pra esse vaqueiro, que esse vaqueiro tem nome Chegou França Sou o vaqueiro de sucesso, vaqueiro tô estourado Correndo boi, derrubando gado Cavalo bom de cela eu trago no meu caminhão Vou na caminhonete puxando meu paredão É tchaca, 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 toca assim meu paredão E as novinhas vai descendo até o chão É tchaca, 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 toca assim meu paredão E as novinhas vai descendo até o chão Correndo meu cavalo ganho prêmio de montão E a mulherada quer ganhar meu coração Mas quando chega a noite é curtição e desmantê-lo As novinhas piram no tchaca, tchaca do vaqueiro É tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro As novinhas querem o tchaca, tchaca do vaqueiro É tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro Ela só quer o tchaca, tchaca, tchaca do vaqueiro É tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro As novinhas querem o tchaca, 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 tchaca o tempo inteiro Ela só quer o tchaca, tchaca do vaqueiro Com o vaqueiro aqui não tem zero boi Barana de Bahia pras vaquejadas sujeito Alô Douglas e toda a galera do DR Estúdio Gravando tudo ao vivo Eu disse teguei, 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 teguei Eu disse a Obrigado.